Oi, pessoal, estou de volta, a professora Vanderli Borges, para mais uma aula com vocês sobre teatro. Pessoal, a última aula eu falei sobre textos teatrais, sobre monólogo, nós falamos sobre o monólogo exterior, que é o monólogo técnico, fiz o poema com vocês, Curar, e hoje eu quero falar com vocês sobre o monólogo interior. O que é isso? É o monólogo lírico e de decisão e reflexão. Esse tipo de monólogo é mais usado no teatro, porque ele vai trazer as lutas interiores do personagem, seja elas de amor, de saudade, de traições, aquela coisa toda, ou seja, de decisão. Na última aula eu até brinquei e falei que nós fazemos monólogos de decisão e reflexão o tempo todo. Por quê? Porque a gente conversa sozinho e muitas vezes ainda respondemos as nossas próprias perguntas no dia a dia, em casa, ou no trabalho, seja lá onde a gente estiver. O monólogo interior é também chamado de solilóquio. Então, o solilóquio, ele retrata as lutas internas da personagem, tá? E eu preparei um solilóquio para vocês hoje, para nós exemplificarmos isso. Eu lembrei que semana passada eu disse, na última aula, que nós iríamos fazer sempre assim, com exemplos para que vocês tivessem uma noção do que eu estou falando. Eu sou apaixonada em poemas e eu preparei um solilóquio em forma de poema para vocês. É retrato de Cecília Meirelles. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. E eu não tinha esse olhar tão vazio e nem o lábio amargo. E eu não tinha essas mãos tão paradas e frias e mortas. E eu não tinha esse coração que nem se mostra. Eu andei por essa mudança tão simples, tão certa e tão fácil. Em que espelho? Ficou perdida a minha face. Oi, pessoal, voltei. Então, esse foi o poema Retrato de Cecília Meirelles. Ele traz uma reflexão, né? Uma introspecção do personagem, pensando no que ele foi, no que ele era. Eu costumo perguntar muito para os meus alunos, do que se trata esse poema? Ele trata de uma pessoa velha, que deixou a vida passar por ela e ela não se deu conta? Ou ele trata de uma depressão? Ou ele trata de uma dor profunda? Dá para a gente pensar, não dá? O que você acha? Escreve nos comentários desse vídeo, para você, o que representa o poema Retrato de Cecília Meirelles. Um super beijo para vocês e até a próxima aula.